E ó, antes de começar esse vídeo é só pra falar que agora às 8 horas eu entro ao vivo na zu.tv barrapati O link tá aí no topo da descrição, beleza? E agora vamos pra essa notícia, porque ela é foda! E aí galera, beleza? Aqui é o Patochi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo A notícia de hoje é curta, mas é muito boa, é muito boa mesmo É o seguinte, o grande Hideo Kojima se encontrou com Norman Reedus Sim, e o que que tem a ver, né? O que que é Hideo Kojima? Quem que é o Norman Reedus? Tá acontecendo, Norman Reedus é o Daryl do Walking Dead E o Hideo Kojima fez um encontro com ele, postou no Twitter, eu vi ontem, isso foi de madrugada Na hora eu quase chorei, o meu olho cho de lágrima se foi escorrendo Por que que isso é tão empolgante, por que que isso é tão foda? Talvez alguns de vocês não tenham jogado PT, vale a pena procurar aí Inclusive aqui no meu canal eu joguei, procurem o jogo PT Que era um playable teaser E foi um jogo de terror assustador, velho O cu ficou aonde? Na mão parceiro Ah, muito medo mesmo Era nada mais é do que você ficar rodando ao redor de uma casa E descobrindo sobre um assassinato Sobre um cara que ficou maluco, matou a própria família Quando você terminava esse playable teaser, né? Esse teaser jogável Esse é como se fosse um trailer jogável Aí você tinha o anúncio do Silent Hill Sim, o dos jogos de terror mais aclamados pela história Era anunciado ali E quando você saia da casa, você terminava de passar pela demo Pela demo não, né? Pelo trailer, digamos assim A câmera saia assim e filmava E o personagem do Silent Hill era o Norman Reedus Vulgo Daryl do Walking Dead Ok? Então sim, jovens A parada é louca mesmo O Hideo Kojima, ele tava com esse projeto do Silent Hill O projeto foi cancelado Em uma época meio conturbada ali Perto do anúncio da saída do Hideo Kojima Então cancelaram o Silent Hill Começaram a dar uma porrada de dor de cabeça Com vários projetos do Kojima Ele saiu E agora ele postou essa foto com o Norman Reedus O que que isso faz a gente a crer? Que talvez o Silent Hill esteja apresa a ser desenvolvido? Não, né? Não é isso que vai acontecer provavelmente Porque o Silent Hill era um projeto da Konami Ok? Então ele provavelmente não vai conseguir levar o projeto pra lá Mas como ele tá criando a própria empresa dele Inclusive ele postou Ele postou no texto da foto Uma reunião pra falar sobre a minha nova empresa Sobre a Kojima Productions Então talvez não venha um Silent Hill com o nome Silent Hill Mas talvez seja um Silent Hill Entendeu? Não vai ser um Silent Hill Pode ser um Silent Hill Não sei Mas vai sair alguma coisa E vai sair coisa boa Porque eles já tinham falado que esse projeto era foda E a Konami não quis comprar Esse projeto que era muito caro Que nem o Metal Gear Metal Gear foi muito caro, né? Então eles estavam um pouco assustados Pra gente que tá se cagando Pra questão do lucro das... Foda-se A parada é que vai vir um filme Um filme não Um videogame realmente muito foda Algum jogo realmente muito bom de terror Algo com uma história muito complexa Algo com um... Nossa! 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 Eu tô até passando mal São infinitas as possibilidades Enfim, eu quero saber nos comentários O que vocês acham disso Eu posso garantir Se você não tem opinião sobre isso Pode ficar empolgado Que vai ser coisa boa Beleza? E lembrando mais uma vez Estou ao vivo Na azul.tv Barra Patife Agora às 8 horas Eu entro ao vivo Tá bom? Pra gente jogar lá O Rainbow Sixzinho Com os amiguinhos E se divertir de botãozinho É possível pro Rainbow Six Talvez role mais alguma coisa depois Beleza, mano? Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido aqui, ó Um beijo na bunda de todos vocês Até a próxima Fui!